Olá, senhoras e senhores! Muito boa tarde! Onde nós estamos? Via Dutra, início da descida da Serra das Araras. Uns acham essa serra muito perigosa, outros nem tanto. Eu, eu pessoal, não acho essa serra aqui tão perigosa, ela já foi mais perigosa. Na minha humilde opinião, ela não é mais tão perigosa. Mas por que, Caçambeiro, você não acha ela mais tão perigosa? Por causa disso aí, olha ali na frente. Radazinho de 40 km por hora. Olha, a serra inteira tem radar de 40 km por hora na descida. Então, se você abusar, você além de provocar um acidente e causar um acidente, você vai receber uma multa no seu endereço. Então, se você descer aqui a 40 km por hora, ou menos, né? Você não vai ter maiores aborrecimentos nessa serra. Porque você vai estar descendo numa velocidade padrão. Uma velocidade de segurança. Mas hoje não falaremos de serra, senhores. De descida. De nada disso. Senhores e senhoras. Nós temos também senhoras no canal. Mulheres. Aliás, nós estamos aí com 80 e pouco por cento de público masculino e o restante feminino. Vamos aumentar esse público feminino. Eu não vou tirar a camisa pra vocês, não vou ficar de peito de fora. Mas a gente vai aumentar esse público feminino aí no canal Brutos na Caçamba pra gente também se interagir. As mulheres também têm dúvidas no transporte, na direção de um caminhão. Então, sintam-se à vontade em perguntar. E é sobre vocês, mulheres, que eu vou falar hoje. Mercado de trabalho no caminhão das mulheres. Vocês têm notado aí, pessoal, que cada vez mais, cada vez mais, tem mulher dirigindo caminhão. caminhão menor, carreta, bicaçamba, nove eixo. As mulheres vão dominar o mundo. Né? Mas por que, pessoal, que tá havendo aí essa grande ascensão das mulheres dirigindo caminhão, virando aí caminhoneiras? Então, vamos lá. Na opinião desse humilde ser caçambeiro, eu acho o seguinte. As mulheres, quando elas procuram emprego no caminhão, muitas vezes, elas não têm a prática, a experiência. Né? Ela não tem aquela experiência de mais tempo que os homens têm dirigindo e tal. mas, por outro lado, as mulheres, eu vejo que elas têm bastante teoria. Como assim teoria, caçambeiro? As mulheres, elas estudam bem os caminhões, como que é os caminhões, como que é a troca de marcha, como que é a maneira de se dirigir adequada. eu percebo que elas perguntam mais. Ou seja, as mulheres, elas querem aprender. Elas querem aprender. Mesmo estando já dirigindo um caminhão, elas leem manual. com algumas mulheres que eu já conversei, elas falaram comigo que leem manual do caminhão. Nem todo motorista lê manual. Outra coisa que a mulher, ela faz, ela ouve mais o instrutor, né? Ela sabe, ela sabe ouvir uma advertência ou um ensinamento e em vez de ela ficar chateada e largar tudo, ela absorve aquilo e melhora no seu trabalho. Já o homem não gosta de ser chamado a atenção. O homem não gosta de seguir regras, normas. O homem não gosta. Já a mulher, ela é mais fácil seguir regra, norma. Outra coisa, eu agora mesmo lá na CSN eu vi uma mulher caçambeira lá e eu estava reparando a tocada da mulher no caminhão e ela estava numa caçamba, aquela grande caçamba de 30 metros, com um quarto eixo no cavalinho, ou seja, é um equipamento grande e a tocada da mulher é completamente diferente do homem. Sai suave na nave, faz a manobra suave, tem paciência, você não vê agonia no trabalho ali da mulher. Isso tudo, isso tudo para a empresa, isso é bom porque diminui os custos, né? Estourar um pneu numa manobra errada, gastar mais diesel numa condução numa condução aí do equipamento apressadamente, afobadamente. Antigamente a gente falava assim que mulher no volante é um perigo constante, né? Isso caiu por terra, hein? Isso caiu por terra. Enquanto o homem tomba caminhão, dá perca total, acaba com tudo, apesar de não ter tantas mulheres ainda dirigindo, mas você não vê esse tipo de coisa com mulher. Você vê uma arranhada aqui e ali, um esbarrão, né? Mas você não vê a perca total, não. E aí, pessoal, o que que acontece? As empresas, vocês podem notar aí que toda hora, toda hora as empresas aí estão pedindo, abrindo vaga para motorista. Toda hora. E por que que abre vaga para motorista toda hora? Porque a rotatividade de motorista é muito grande. Tem muita gente que, entre aspas, se diz profissional do volante, mas chofé são poucos. Motorista tem um monte. Agora, chofé, galera, são poucos. Muito poucos. E aí, há essa grande rotatividade de motorista nas empresas. Ah, a empresa ela não é boa, ela não paga bem, ela explora. Será que é só isso? Será que é só isso mesmo? Um monte de empresa com caminhão novo, caminhão zero, equipamento aí, conjunto aí de 700, 800, mil reais para botar na mão do profissional do volante. E a empresa, cada empresa tem uma norma, tem uma regra e ela espera que você siga aquela regra, aquela norma da empresa e você não segue a norma da empresa, aí o chefe do transporte chama atenção por qualquer coisa, você fala que o cara não sabe nada, quem sabe é você e tal, mas ele é o chefe do transporte, você é o motorista. Tem certas coisas que a gente tem que ouvir e ficar quieto. Não dá para você bater boca e peitar. Faz o seu trabalho direito, bem feito que você vai ser valorizado, vai ser bem visto. e aí as mulheres estão aí crescendo no mercado de trabalho nos caminhões, nos caminhoneiros e você vê muita empresa você vê muita empresa pegando mulher igual eu vi agora há poucos dias abrindo vagas para mulheres inexperiente porque no meu ponto de vista a mulher ela tem mais vontade de aprender e ela é mais fácil seguir a norma da empresa do que o homem. O homem com essa malinha de achar que sabe tudo que é o bam, bam, bam é isso é aquilo acaba que não é nada disso né pessoal não é nada disso aí a mulher entra no equipamento novo num caminhão moderno ela procura saber sobre o equipamento ela procura entender o equipamento ela estuda ela lê manual ela faz pergunta enfim ela sobressai nesse aspecto em relação ao homem e cada vez mais cada vez mais pessoal fica aí um alerta para quem está em busca do trabalho no caminhão motorista profissional não tenha medo de se aperfeiçoar não tenha medo de perguntar tenha humildade para querer aprender às vezes coisas do passado que você trabalhava de uma certa maneira no passado com outro tipo de equipamento hoje os equipamentos são diferentes você vai dirigir mas são equipamentos diferentes né pessoal de grandes empresas hoje eles exigem a grande maioria está exigindo média que você faça média no caminhão não é e aí o cara entra numa empresa e vai lá o chefe de transporte pede a ele para fazer uma média ele já de cara fala que não sabe fazer uma média nossa você já está dando um tiro no pé você pode não saber fazer média mas você pode aprender a fazer média você pode aprender a fazer média ah numa baixada tem que botar 90 100 no caminhão para aproveitar a subida e daí eu vou fazer média negativo jovem negativo eu ando a 75 80 km por hora é a minha velocidade eu faço média eu faço média no caminhão e as grandes empresas aí velocidade padrão é 80 km por hora 75 60 na chuva 65 na chuva né são regras e normas da empresa se você busca um emprego um trabalho essas normas da empresa você tem que seguir você tem que vestir a camisa da empresa a empresa tem que ver que você está vestindo a camisa dela tanto o homem quanto a mulher a mulher eu acho mais fácil vestir a camisa porque ela quer mostrar ali para que veio né muitas vezes o homem ele já acha que não precisa mostrar nada não precisa aprender nada e aí fica complicado pessoal terminando aqui a descida da Serra das Araras descendo sossegado graças a Deus e é isso aí pessoal vamos sempre procurar e nos aperfeiçoar estudar conhecer os equipamentos atuais não tenha vergonha de perguntar ninguém vai te chamar de burro por te perguntar por você perguntar alguma coisa e se chamar você de burro burro é essa pessoa que não sabe ensinar e que não tem humildade para responder uma pergunta que você faça em relação ao caminhão novo ou não eu já trabalho com caminhão um bom tempo tem nove anos que eu trabalho com caminhão eu não sei tudo eu não sei tudo ah caçambeiro então você não é motorista raiz eu não eu não sou motorista raiz não eu não sou esse motorista não pra mim pessoal e pra quem trabalha com caminhão não existe diferença de motorista motorista raiz motorista nutella não tem nada disso ninguém é melhor do que ninguém eu não sou melhor nem ele é melhor do que eu nós temos características diferentes cada um tem uma característica diferente né e o mercado o mercado atual seleciona aí as características que melhor atende a empresa então não basta você só dirigir muito bem saber muito de mecânica né e você chegar numa empresa você não conhecer o equipamento atual você não ter humildade pra aprender você não não saber ou não querer aprender fazer uma média seguir a norma da empresa simplesmente o mercado vai descartar tá bom pessoal espero que estejam todos muito bem balança em operação vou passar na balança tô sem a carreta será que vai dar sobrepeso no eixo direcional ai ai e é isso aí pessoal vamos aqui nessa balança da NTT famigerada da NTT não gosto pessoal da NTT podem falar o que for eu não gosto eu não gosto eu caçambeiro não gosto agência reguladora Deus me livre tá todo mundo escondido lá no ar-condicionado isso aí vamos ver vamos ver se a setinha deu verde vamos ver que luta para essa ter a seta da verde deu verde vou seguir a viagem e tudo de bom pessoal tchau tchau